Atenção Sique, Orleans, Campo Comprido, Fazendinha e Região. Agora tem uma van perto de você. A van Ecoville. Localizada na esquina da Avenida Juscelino Kubitschek com a rua Eduardo Esprada, Contorno Sul, Curitiba. 5 mil metros quadrados e mais de 100 mil produtos nacionais e importados. Aberta de segunda a sábado das 9h às 22h e domingos das 10h às 20h. A van Ecoville. Venha visitar. Você vai se apaixonar. Obrigado.